Maricota Não tenho medo da chuva Nem do rouco do trovão Eu quero mesmo que chova Pra lavar meu coração Não tenho medo da chuva Nem do rouco do trovão Eu quero mesmo que chova Pra lavar meu coração Eu quero mesmo que chova Pra lavar meu coração Maricota, sai da chuva Deixa, deixa de embromar Maricota, sai da chuva Que tu vai se acostumar A chuva tá peneirando Tá peneirando no ar Maricota, sai da chuva Que tu vai se acostumar Lá no céu tá fuzilando Vejo as nuvens se mexer Pode ser que seja engano Se chover logo se vê Lá no céu tá fuzilando Vejo as nuvens se mexer Pode ser que seja engano Se chover logo se vê Pode ser que seja engano Se chover logo se vê Maricota, sai da chuva Deixa, deixa de embromar Maricota, sai da chuva Que tu vai se acostumar A chuva tá peneirando Tá peneirando no ar Maricota, sai da chuva Que tu vai se acostumar Já não tá mais fuzilando Ninguém tem o que dizer A cigarra tá cantando Vai parar já de chover Já não tá mais fuzilando Ninguém tem o que dizer A cigarra tá cantando Vai parar já de chover A cigarra tá cantando Vai parar já de chover A cigarra tá cantando Vai parar já de chover A cigarra tá cantando Vai parar já de chover